Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré esteja agora sobre você, sobre a sua casa. E a oração é o caminho pelo qual nós vamos chegar a Deus. A oração, sem dúvida nenhuma, é a ferramenta daquele que crê em Deus para que ele possa alcançar os seus objetivos, os seus ideais. E a oração foi ensinada pelo próprio Jesus Cristo para que nós tivéssemos um canal de comunicação com Deus. Nem todas as pessoas sabem disso. Mas até mesmo aqueles que sabem, às vezes, se furtam a orar. Há muitas pessoas que poderiam ter uma vida muito melhor, mas deixaram de orar, deixaram de buscar a Deus. Mas hoje eu trago uma palavra que pode ajudar você. A se aproximar mais de Deus. A colocar diante de Deus os seus pedidos, as suas súplicas, independente da vida que você leva, do jeito que você está. Porque há muitas pessoas que gostariam, sim, de se achegar a Deus, mas se acham indignas por conta de coisas que fizeram, erros que cometeram, por conta de pecados, por conta de transgressões, de tantas coisas. Então a pessoa às vezes quer orar, às vezes a pessoa quer sair daquele lugar de desgosto, de angústia. Mas ela teme. Ela não consegue se aproximar de Deus, porque logo imagina, Deus não vai me ouvir. Talvez esse pensamento seja alimentado e reforçado com base em muitas coisas que essa pessoa ouviu, inclusive nos altares das igrejas. Pessoas que não entenderam sobre a graça do nosso Senhor Jesus. Pessoas que não conseguem entender a magnitude do sacrifício que Cristo nos ofereceu na cruz. E que abriu um novo e vivo caminho para o Pai. Então hoje eu trago uma palavra que vai ajudar você, você que tem dificuldade para orar. Você que deixa de buscar a Deus imaginando que Deus não vai te ouvir. A palavra de hoje, sem dúvida nenhuma, vai te ajudar a orar e buscar a Deus com mais intensidade. E eu quero também encorajar você, você que busca melhorar a sua vida financeira, sair das dívidas, sair de um lugar de dificuldade. Talvez você está enfrentando um período de escassez na sua vida, de muita dificuldade. Eu gravei um vídeo que chama-se Orando o Salmo da Prosperidade, Salmo 144. Assista esse vídeo porque ao assisti-lo você já vai encontrar um princípio que pode te ajudar a sair desse lugar de dificuldade, de crise, de escassez. Especialmente na vida financeira. Está aqui no canal esse vídeo para você assistir. Mas agora vamos orar. E eu quero introduzir uma palavra de Deus para que nós possamos orar. Palavra esta que está no Salmo de número 25, versículo 7 que diz Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. O salmista sabia muito bem como se dirigir a Deus e alcançar o favor de Deus. Ele sabia que podia contar com a misericórdia desse Deus. Por isso ele pede. E é o que eu e você faremos agora. Apresentaremos diante de Deus as nossas causas, independente daquilo que fizemos, porque o nosso Deus é um Deus misericordioso, que pode perdoar pecados. Ele pode perdoar pecados e escrever uma nova história para todo aquele que sinceramente se aproxima diante dele com um coração contrito, quebrantado e apresenta esse coração, pedindo perdão e pedindo uma reconciliação. Hoje é o dia do Senhor promover essa reconciliação na sua vida. Vamos orar. Deus de infinita graça, bondade e misericórdia, junto com todos os meus irmãos e irmãs, Eu me apresento diante de Ti agora, clamando pelo Teu favor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Há muitas pessoas que estão agora, Pai querido, apresentando as suas causas, os seus pedidos. Alguns desses pedidos estão sendo mencionados aqui nos comentários desse vídeo. Olha para cada um deles, meu Deus. Há toda sorte de pedidos, pessoas necessitadas de uma restauração no seu casamento. Quantas famílias sofreram com intrigas, com separações, traições, fofocas, desilusões. Há muitas pessoas, ó Deus, crendo que por meio desta oração alcançarão um novo tempo em sua vida. E eu também creio nisso porque eu sei que o Senhor é um Deus que faz novas todas as coisas. Eu sei que Tu és um Deus poderoso para vivificar os mortos. O que dirá para trazer restauração, reconciliação, arrependimento e perdão para os corações de pessoas que estão vivendo um momento de crise nos relacionamentos. Por isso, meu Deus, eu apresento essas pessoas, crendo que o Senhor vai olhar com carinho para cada uma delas. Porque eu sei que o Senhor as ama, ama de tal maneira que enviou o Seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Senhor, eu quero te apresentar aqui também as pessoas que estão enfermas, pessoas que estão acamadas, pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão com dores, desenganadas pela medicina, com enfermidades as quais o médico, o remédio, a terapia não consegue trazer evolução, não consegue trazer uma solução. E essa pessoa vem sofrendo, por isso eu apresento essa pessoa agora diante de Ti e peço, Senhor, toca agora com as Tuas mãos que podem curar, sarar, restaurar a saúde, o ânimo, o vigor. Senhor, Pai querido, em nome de Jesus, alcance essas pessoas. Alcance as pessoas que estão sendo mencionadas nos comentários, porque eu sei que há muitos intercessores aqui que não pedem por elas, pedem por parentes, por pessoas queridas que sofrem com enfermidades, enfermidades às vezes na alma, como a depressão. Há tantas pessoas sofrendo, ó Deus, que não consegue mais sorrir, que não consegue encontrar sabor na vida, alegria, pessoas que preferem se trancar, fugir de todos, pessoas que não conseguem sair de suas casas e estão atravessando esse terrível vale de sombra de morte que é a depressão. Meu Deus, alcance essas pessoas, restaure-lhes a saúde emocional, espiritual e física. Senhor, em nome de Jesus, alcance todos aqueles que estão angustiados, sofrendo, precisando de um toque do Senhor, precisando de um renovo do Senhor, precisando que o Senhor venha de encontro delas e sare as suas chagas, as suas feridas. Eu tenho também muitas pessoas que pedem por um emprego, por uma oportunidade de ganhar o pão com honestidade e integridade. Há homens aqui, ó Deus, que são pais de família, mulheres que também são mães de família, responsáveis para trazer os mantimentos, trazer os recursos para o lar e estão sofrendo com a crise do desemprego. Por isso eu peço, Senhor, abra portas para essas pessoas, direcione-as até o lugar onde elas possam encontrar uma oportunidade de trabalho. Meu Deus, eu sei que o Senhor é poderoso para fazer muitas outras coisas, inclusive coisas que só aqueles que estão ouvindo sabem. São pedidos que estão sufocados e que não saem, não são expressados, estão dentro de cada uma delas, mas eu sei que o Senhor pode alcançá-las. E por isso eu já te louvo e te agradeço e peço que tudo que acontecer sirva para glorificar e exaltar o nome de Jesus. Amém. Dê o seu like no vídeo, compartilhe o link desta oração e lembre-se, aqui no canal tem um vídeo chamado Orando o Salmo da Prosperidade. Se você passa por crises financeiras, veja esse vídeo. Eu tenho certeza que ele pode te ensinar princípios que vão te ajudar a sair desse lugar de escassez e ir para um lugar de prosperidade. Está aqui a dica de um vídeo para você assistir. Compartilhe essa palavra e que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém.